Pai, quero voltar ao teu amor Quero sentir a essência do teu chamado Me desviei, me desviei Senhor Quero sentir a tua presença em mim Perdoa os meus pecados, querido Deus Eu me desviei, sei que errei Sei que falhei, papai Eu me desviei, sei que errei Sei que falhei, papai Eu que orava já não oro mais Eu que pregava já não prego mais Eu que cantava já não canto mais, papai Eu quero voltar, eu quero voltar É o primeiro amor Eu quero voltar, eu quero voltar É o primeiro amor Eu que orava já não oro mais Eu que pregava já não prego mais Eu que cantava já não canto mais, papai Eu quero voltar ao primeiro amor Eu quero voltar ao primeiro amor Eu quero voltar a Deus Eu quero voltar ao primeiro amor Eu quero voltar ao primeiro amor Ao primeiro amor Eu quero voltar a Deus O pecado afastou-me de ti Já não quero mais viver sem ti Vai ter a compaixão de mim Papai Eu que te adorava já não adoro mais Eu que te servia já não sirvo mais Eu que te buscava já não busco mais Me levanta sol Eu que te adorava já não adoro mais Eu que te servia já não sirvo mais Eu que te buscava já não te busco mais Me levanta sol Eu que te falassem nas minhas Eu que teividades Eu que te Первoo Eu quero voltar ao primeiro amor 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 Ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus Legenda Adriana Zanotto